Desolado, Júlio César Pinheiro e Diego Henrique. O sentido e a razão, um velho amigo para conversar, distrair a dor impertinente, naquela reflexão de bar, naquela reflexão de bar. A cada trago uma lembrança, minha esperança volta a reinar, eu fico mais paciente e volto contente ao meu lar, somente pra te abraçar, somente pra te abraçar. Mas quando, quando eu brigo com ela, eu não sei o que fazer, todos olham o meu semblante e já veem o meu padecer. Fico sem rumo, desolado perco o chão, o sentido e a razão. Um velho amigo para conversar, distrair a dor impertinente, naquela reflexão de bar, naquela reflexão de bar. A cada trago uma lembrança, minha esperança volta a reinar, eu fico mais paciente e volto contente ao meu lar, somente pra te abraçar. Somente pra te abraçar, somente pra te abraçar, somente pra te abraçar.